Estamos, deu um problema técnico aqui, onde deu uma queda de energia, louvado seja Deus, mas eu creio é porque a bênção vai ser grande, a bênção vai ser grande, a vitória vai ser grande, é por isso que o inimigo está querendo colocar impedimento aí, mas já caiu por terra no nome de Jesus e o poder de Deus vai se manifestar na tua vida através desta programação aqui, tá bom? Então, vai entrando aí meu irmão, vai compartilhando aí, vai dando glória, vai dando aleluia, vai marcando as pessoas aí, entra conosco, louvado seja Deus neste culto aqui, no nome de Jesus, a bênção vai ser grande, vai ser grande, o inimigo está furioso, o inimigo está furioso, é dessa maneira, quando o inimigo se levanta é porque ele sabe que Deus já está a favor, eu sou grande a direção, meu favor nessa noite, porque grande vai ser o trabalhar de Deus nessa noite, na minha tua vida, onde você estiver, louvado seja Deus, Deus já está operando um milagre, Deus já está fazendo ressuscitar os teus sonhos de volta, louvado seja Deus, porque está forte, o agir de Deus aqui, eu quero mandar um abraço para a pastora Cleide, a pastora Mano, louvado seja Deus, ali o pessoal da Restaurando Vidas, Ministério Restaurando Vidas, ali no Capão Redondo, louvado seja Deus, quero mandar um abraço a todo o corpo de ovelha ali, em nome de Jesus, pastor Éder. Pessoal da Restaurando Vidas, é uma bênção de Deus, quarta-feira ali, circo de oração, na sexta-feira uma campanha poderosa ali com o pastor Agnaldo, meus irmãos, vai compartilhando aí, porque eu creio que hoje a bênção vai ser grande, vai ser grande, porque o impedimento, o teclado não pegou, deu uma quieta energia aqui, mas o inimigo pode se levantar, ele só vai ter o trabalho de se levantar, mas vai cair de novo, e a vitória é do povo de Deus, porque nós estamos aqui nessa noite para dar lugar para Jesus mesmo, tá bom? Wallace Silva, louva aí esse louvor que você está louvando aí, meu filho. meu Deus, glória a Deus, mestre, o vento balançado, glória a Deus, mestre, estou na beira de um naufrágio, mestre, será que não ter, será que eu vou merecer? Glória a Deus, sinto, louvado seja Deus, na velha o frio deste vento, e chego, aqui que não estás me vendo, e lembro, meu Deus, louvado seja Deus, que estás louvando ali, olha aí, meu Deus, eu te amo, Deus terá provado a me amar, para dormir, com a leplona de luz, eu sei que não estou só, e já posso creio que amanhã vai ser bem melhor, Só porque estás comigo eu posso clamar Eu acredito que eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Glória a Deus Mestre, vem me ajudar Meu Deus, meu Deus, meu Deus Boa, aleluia, quem é esse, quem é esse, quem é esse? Quem é esse que ordeu o velho e o mal Meu Deus Quem é esse que ordeu o velho e o mal Milagres acontecem E Jesus Maravilhoso Maravilhoso Aleluia Louvado seja Deus Jesus O presente que Deus enviou pra nós Jesus Até o vento se cala para ouvir sua voz Louvado seja Deus Posso clamar Eu acredito que eu não vou naufragar Meu Deus Só porque estás comigo eu posso clamar Sim, meu Deus Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Glória, glória, glória a Deus Vai glorificando Vai exaltando Porque o Mestre está aqui nesta noite Louvado seja Deus Nesta programação Pra chegar até a tia aí Pra te ajudar Meus irmãos Está conosco aqui A Dani Santos A paz do Senhor Dani A Carla Castro A paz do Senhor Irmã Carla Castro A irmã Sandra A esposa do Pastor Ailton A paz do Senhor Aleluia Manda um abraço Pastor Ailton Não pode estar aqui inclusive Quem está sendo foco Pastor Ailton Não pode estar Não conseguiu Sair do serviço a tempo Está aqui a Pastor Estela Louvado seja o nome do Senhor Olha aí, Pastor Oala Santos A paz do Senhor Bença de Deus Llegou o sábado lá Deu lugar Para o Deus abençoe A Carla Castro Já está pedindo oração aí Pastor, por favor Peço orações para mim Daiane Fernandes de Castro Tenho enfrentado provas doloridas Às vezes me sinto sem força Sei que Deus me prometeu E Ele irá cumprir Mas tenho sofrido tanto Nós vamos orar Nós vamos orar Aleluia Glória a Deus O povo está dizendo aqui Que a internet está fraca Está um pouco fraca É porque tem uma queda aqui Meu irmão Mas já vai regularizar E no nome de Jesus No nome de Jesus Esse impedimento vai cair por terra Irmã Amanda Sabino A paz do Senhor Amandinha A pastora Estela Está dizendo A paz do Senhor Pastor Agnaldo Paz de Deus Um abraço, pastora Um abraço A Lene Santos A paz do Senhor Irmã Lene O irmão Humberto Beltrame 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 Um abraço Tamo junto Glória a Deus O Dália Santos Beijo, irmão Dália Santos Com teu coração, minha filha Estamos com saudade De você Vai lá na glória Com o nosso corpo A Selma Sobral Paz do Senhor Irmã Selma Paz do Irmã Selma O Luiz Sena Paz do Senhor Irmão Luiz E esses varão aí Vai estar no congresso Lá dando lugar Lá, irmã Glória a Deus Seja Deus Presbítero Wagner A paz do Senhor Presbítero Wagner A paz do Senhor Glória a Deus A senhora Simona A praça A paz do Senhor Jesus Família A irmã Maria Beatriz A paz do Senhor Irmã Maria Beatriz A Cristiana E Cristina Paz do Senhor Paz do Senhor Filha amada Glória Um grande abraço No nome do Senhor Jesus É isso aí, irmão Luiz Irmão Luiz Sena Esses varão Vai estar lá no Jardim Macedônia Lá, meu irmão Vamos dar lugar Em nome de Jesus Glória a Deus O padre seja Deus A Maria Aparecida Olhe pela Marta E Gilberto Eles são casados É meu irmão Foi embora de casa Foi obra de bruxaria Que fizeram para ele Nós vamos instaurando agora Tá bom? Nós vamos apresentar aqui A irmã Carla Castro Que diz que está sem força Mas há um processo Todo mundo passa por esse processo É verdade, pastor É O momento que Nós passamos por esse momento De fraqueza Um processo Que tentamos parar sem força Mas é na fraqueza Que Deus nos fortalece Irmã Criatou somente nessa noite Que através do louvor Do nosso irmão Mara Ouvir a Deus Visitando Ouvir a Deus Restaurando Fortalecendo A fé espiritual Daqueles que estão fracos Abatidos Criatou somente O trabalho de Deus Hoje Em nome de Jesus Pastor Éder Glória a Deus E nós vamos orar aqui Então pelo Gilberto É E Louvado seja Deus E pela Marta São casados E foi embora Então E é obra de bruxaria Louvado seja Deus Mas eu creio no poder da oração Louvado seja Deus Ah, eu creio Inclusive Deus até já falou contigo Minha irmã Já falou que Deus está No controle dessa situação E Deus está agindo Louvado seja Deus Glória a Deus Mas Deus não está falando Deus Quando Deus está em silêncio Que ele já está agindo Olha aí Louvado seja Deus Louvado seja o nome do Senhor Deus age em silêncio Deus trabalha em silêncio Para dar vitória Para quem crê Pastor Aguinaldo Vai estar orando agora Louvado seja Deus Essa obra de bruxaria Vai ser desfeita Já foi desfeita Para a glória de Deus Louvado seja Deus É a Marta E o Gilberto Louvado seja Deus Oramos ao Senhor Meu Deus Te apresentamos Meu Pai Senhor A Marta E o Gilberto Esse casal do Senhor O qual já está Nas Tuas mãos Meu Pai Então meu Deus Em nome de Jesus Senhor Meu Deus Essa obra maligra Já foi desfeita Meu Deus Eu peço que nessa noite Abre o solo espiritual Dela Senhor E meu Deus Eu creio da restauração Eu creio no Deus Pai da restituição Senhor Sobre a vida Meu Pai Deste casal Senhor E através dessa vida Que está apresentando Este casal Meu Pai Senhor A Tua bênção Meu Pai Seja alcançada Na direção Meu Pai Onde eles estiverem Onde eles estão Senhor Trata E se houver Meu Pai Uma mulher estranha É repreendida Hoje No nome de Jesus Senhor Porque aquilo O seu nil Juntou O homem não separa Meu Deus Mas olha o que está conosco O que é aquele que está aí Meu Pai Para separar O que o seu nil Em nome de Jesus Toma posse Em nome de Talmente creia Como os pastores Somente creia No poder de Deus Em nome de Jesus Olha aí Está conosco aqui Noemi Novais A paz do Senhor Irmã Noemi Novais A Carla Alencarra Irmã Carla Um abraço aí Para o Diácono Adilson Um abraço Seja Deus A Rosana Ruda Boa noite Peço libertação Nas pedras Da vesícula Saia Sem precisar Cirurgia Estou com gordura No fígado Me liberta Destas doenças Irmão Irmão Rosana Louvado seja Deus Põe a mão aí Põe a mão aí Põe a mão aí Agora Coloca a mão aí Louvado seja o nome do Senhor Dessa maneira Coloca a mão aí Coloca a mão aí E nós vamos orar ao Deus do céu Louvado seja Deus E se for de Deus Deus vai fazer Aleluia Tá Louvado seja Deus Deus vai operar E se for para os médicos Deus também Vai preparar A mão dos médicos Deus vai abençoar Tudo aí Para a senhora A mão da medicina Louvado seja Deus Mas se for para Deus fazer Ele vai fazer agora Em nome de Jesus Põe a mão aí E se for de Deus fazer Essa pedra aí Vai ser Aleluia Arricada Vai ser expilida No nome de Jesus E Deus vai te dar vitória Vamos orar Em nome de Jesus Irmão Rosana Arruda Põe a mão aí Irmã Louvado seja Deus Vai sentindo a presença de Deus Vai queimar esse local Agora Ele está com a mão aí Vai começar a sentir O calor agora Meu Deus É o meu Pai O meu Deus Senhor Entra agora Meu Pai Senhor Aonde a mão Vanda não vai Faz a tua mão Meu Pai Arruda agora Meu Deus Em nome de Jesus Meu Pai Senhor Se ela atingou Meu Pai Se ela pediu uma oração Para o que ela fez Meu Pai Enguia Em nome de Jesus Agora Em nome de Jesus Meu Pai Seja tocada agora Seja tocada agora E curada O milagre acontece agora Estão dando a tua vida Recebe aí Recebe aí Sinto o calor de Deus agora Aonde você está com a mão Meu Deus Em nome de Jesus Glória a Deus E tu vai ligar E vai dar o testemunho E o tempo Se você acredita Amém E toma posse Da tua vitória Aleluia O irmão João Carvalho Jesus é bom Deus é bom Meu irmão Olha aí Já está chegando aí Os irmãos aí Lá da Paraíba Maria Beatriz Pastor Aguinaldo Estava falando Lá de Jacaraú Paraíba Um beijo Para todo mundo Da Paraíba Louvado seja Deus Onde tem grandes homens E mulheres de Deus Que Deus visite você agora aí Irmã Maria Beatriz Dando a vitória Visitando todas as áreas Da tua vida Para que o nome do Senhor Venha ser glorificado O irmão Humberto Beltrame Ora pelo meu casamento Também homem de Deus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus Está agindo pastor Glória a Deus Isso aí está no lugar pastor Louvado seja Deus Não se preocupa filho Deus está no controle Deus está na situação E maior é o Deus Na tua vida Tem mais Deus para dar Do que o inimigo Para roubar filho Fica aí na tua fé Na tua posição Que Deus está agindo Glória a Deus Glória a Deus Paraíba lá A irmã que pediu agora Oração Deus está entrando A providência No meio dos teus Filha Deus é fiel Para terminar A boa obra Que começou No meio dos teus Olha aí Família sendo restaurada A promessa de Deus Se cumprindo Filha Por causa da tua fé Por causa da tua oração Recebe aí A promessa de Deus Sobre a tua vida Sobre a tua família Em nome de Jesus Olha aí Irmã Maria Beatriz A irmã Rosana Ruda Ela disse Eu creio Que Jesus vai me libertar Então seja conforme Tua fé Conforme o teu querer Que assim seja Está ligado aqui na terra Também está ligado no céu Deus aleluia Te dá tua nesta noite No nome de Jesus Olha Deus Olha irmão Wagner O presbítero Wagner Eu creio na libertação Deste povo Nós também cremos aqui Presbítero Wagner A Maria Aparecida Olha pelo meu gênio Roberto Wagner Soares Geoane da Silva Márcio Júnior E Edson da Costa Que Deus visite Todos eles E da vitória Olha aí Alcione Mendes Ora pela minha família Glória Minha esposa Irmã Pereira E Bruno Mendes E Daiane Pereira E Alcione Mendes Da cidade de Guarapuava Com benção Um abraço Guarapuava É o que é? Paraná é? Paraná Brasil É isso mesmo? Glória a Deus Ora aí pelo pessoal Ainda Guarapuava 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 Em nome de Deus O mesmo Deus Que está aqui É o mesmo Deus Que está aí É o mesmo Deus Glória a Deus Louvado seja Deus Deus move Mão banha Ao teu favor Deus derruba gigante Ao teu favor Então descende aí Ao milagre de Deus Sobre a tua vida Que sobre os teus Que você apresentou Nessa noite Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia É irmã Noemi Noemi Novas Estou com uma zoada Na cabeça Louvado seja o nome Do Senhor Meu Deus Põe a tua mão aí Agora aí Varo Espírito Põe a tua mão aí Nós estamos intercedendo aqui Arabacalabaxanda Glória a Deus Dá no carinho Pastor Meu Deus Espírito demônio Da loucura Esse trabalho Feito com a cabeça De vela Para destruir a tua vida Já vão ser louca Meu Deus Mas nesta noite Em nome de Jesus Nós estamos cheios Do poder de Deus E esse zumbido Que está na tua cabeça Agora Põe a mão assim Põe a mão na tua cabeça Agora Pela fé Em nome de Jesus Satanás Solta agora Solta agora Essa obra de bruxaria Em nome de Jesus Seja queimado Todo mal Todo barulho Todo zumbido Na mente No ouvido Em nome de Jesus Toda obra de bruxaria Toda obra de feitiçaria Em nome de Jesus Salha Em nome de Jesus Recebe a tua libertação A tua cura Em nome de Jesus Recebe aí Recebe em nome de Jesus Que essas barrenhas Já partiu O pessoal do Mato Grosso Também está ligado Conosco aqui Alô de Calvão Peço oração Para minha filha Carla E esposo Moramos em Mato Grosso Louvado seja Deus Que Deus visite aí agora Aleluia Irmã Carla O esposo Todo povo ali de Mato Grosso Recebe aí Uma vitória de Deus Uma visitação Espírito Santo Em nome de Jesus Olha Tatiana A providência de Deus Para vocês aí Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Tatiana de Trindade Ora pelas famílias Nós vamos orar Irmã Aleluia O inimigo Impediu Caiu por terra Em nome de Jesus Eu creio Aleluia Aleluia Vamos compartilhando Irmão Vai compartilhando aí Louvado seja Deus Vai marcando as pessoas aí Quando eu fome de Minas Gerais O provo do Aleluia Do Paraná da Bahia Vai entrando conosco aí Louvado seja o nome do Senhor O Espírito Santo está aqui Louvado seja Deus Revelando Louvado seja Deus Aquilo que Deus está mandando para nós Já estou fazendo aquilo que Deus manda Louvado seja Deus Então cuide Manda aí a oração Manda um pedido de oração Que nós vamos estar intercedendo pela tua vida E Deus vai revelar Aquilo que o inimigo tem feito Atuado Em nome de Jesus Olha aí O Diácono Adilson está mandando um abraço A Cátia Alcilva Paz do Senhor Paz do Senhor O Diácono Adilson A Sandra Costa Minha família no altar do Senhor Com certeza Louvado seja Deus Porque é uma família abençoada Aleluia Louvado seja Deus Uma família aí Que faz a obra de Deus Então Deus é fiel Para dar a vitória Irmã Carla Santos Carla Castro Louvado seja Deus Minha filha se levanta Aleluia Se levanta Porque grandes coisas Tem o Senhor fazendo a tua vida Está repreendido Esse espírito de inferioridade Louvado seja Deus Vai cair por terra Aleluia Deus te ama Minha filha Grande a obra que Deus tem Deus tem uma restauração Na tua vida Aleluia Se levanta Se levanta mesmo Aleluia Vai para a casa de Deus Vai adorar o Senhor Aleluia Entrega a tua vida Os teus caminhos O Senhor E tudo Ele fará por você Aleluia Porque Deus é fiel Em nome de Jesus O Diácono a Deus Pede oração aí Pela sua saúde Louvado seja Deus Eu quero mandar aqui Um abraço aqui Louvado seja o nome do Senhor Para a Missionária Zenit Olha aí Pastor Miguel Missionária Zenit Um grande abraço Um forte abraço Um beijo No teu coração Grande e enorme Louvado seja Deus Seja tocado nessa noite Pelo Espírito Santo O Senhor na tua vida Louvado seja Deus Que Deus é fiel E Deus é contigo Em nome de Jesus Missionária Zenit Um forte abraço Em nome de Jesus Está aqui conosco O Guilherme Santos A paz do Senhor Irmão Guilherme Santos Deus te abençoe Em nome de Jesus Louvado seja Deus Otária Santos Pastor Muito usado por Deus Louvado seja o nome do Senhor Deus abençoe a tua vida Nós vamos escutar aqui Mais um louvor Com o Levita Wallace Enquanto isso Você vai orando Vai mandando aí Oração Vai pedindo oração Vai compartilhando Vai marcando aí As pessoas aí Para que elas venham Ser alcançadas Pelo poder de Deus Em nome de Jesus Glória Glória Eu creio em Deus Louvado seja Deus Ainda que Eu creio em Deus Pra te servir Jesus Eu tenho que chorar Te servirei Porque comigo estar E sofrer contigo É bem melhor Do que errar Perdoa-me Porque às vezes Não consigo nem falar Olha aí Meu Deus E logo as lágrimas Meus olhos Vêm molhar Como será Que tu estás Neste lugar Oh Jesus Olha aí Olha aí Meu Deus Não dá pra viver Sinta a presença Sinta a presença de Deus Em nome de Jesus Eu senti a sua presença Meu ser Meu ser Sou eterno independente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero o seu poder Recebe aí Recebe aí Recebe aí Recebe aí Boa meu Deus E ainda que Pra te servir Jesus Eu tenho que chorar De Deus Que eu tirei Boa meu Deus E sofrer contigo É bem melhor Do que errar Perdoa-me Porque às vezes Eu não consigo nem falar E logo as lágrimas Meus olhos Vêm molhar Perdoa-me Sou um sinal Que tu estás Neste lugar Meu Deus Aleluia Glória a Deus Vai adorando a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Está aqui Meu irmão Silas Silas Guilherme A paz do Senhor Seu Silas Aleluia O grande homem de Deus Aleluia Louvado seja Deus Que inclusive aí Me evangelizou Que eu não era nem cristão ainda Me evangelizou Falou de Jesus É um grande homem de Deus Deus abençoe a tua vida aí Toda a sua família Irmão Silas Guilherme Um abraço Louvado seja Deus A Bruna Valéria Está aí conosco Irmão olha que forte A irmã Lúcia Galvão Pessoal lá na Itália Lá na Itália A Elianete Que está na Itália Está pedindo oração Para ela e para a sogra dela Vamos orar Vamos orar Porque o Deus Porque o Deus que está aqui Também Ele visita lá na Itália Eu creio Para ela e para a madeira Pastor Aguinaldor Olha aí Pela irmã Elianete Louvado seja a irmã Elianete Deus é aquele que perdoa E se ele perdoa Porque ele tem um chamado Louvado seja Deus E o mesmo Deus que está aqui Está operando aí Louvado seja Nós vamos orar E o poder de Deus Vai alcançar A tua petição Eu creio Porque eu vi como goar Como você descesse e tocasse No manto de Jesus Olha aí E ele diz Quem me tocou Ei de Camanária Receba aí na Itália Porque saiu virtude Saiu virtude dessa noite Das tuas palavras Pedindo o socorro de Deus Saberão Deus Eterno Pai Visita agora meu Senhor Este povo Esta mulher meu Pai Do outro lado do mundo Senhor Porque o mesmo Deus que está aqui Também está ouvindo lá meu Pai E também está operando lá meu Pai E todas as dificuldades Senhor Tudo aquilo que está travado meu Pai No meio dele Arranca meu Pai Senhor Para responder a oração Em nome de Jesus meu Pai E o teu nome será glorificado No meio desta família Em nome de Jesus Louvado seja Deus Olha Deus está aí assinando Uma vitória para vocês Em nome de Jesus O que estava com a pedra em cima Deus está revendo a pega Deus te roda É um anjo Tirando essa pedra Louvado seja Deus E trazendo para fora Aquilo que vocês estão pedindo para Deus Recebe em nome de Jesus Glória a Deus Olha aí A missionária Zenit aí Dando lugar conosco aqui Louvado seja Deus E a missionária Paz do Senhor Jesus O povo lá de Volta Redonda Já está ligado conosco aqui Lá de Volta Redonda Rio de Janeiro É irmã Maria Aparecida Deus te abençoe irmã Aleluia Recebe aí uma bênção Uma vitória da parte de Deus Irmão Dária Nós vamos orar agora pela vida sentimental Por toda a família Da irmã Odália Em nome de Jesus Senhor meu Deus Eterno Visita a irmã Odália Em todas as áreas da vida dela Senhor Jesus Deus todo poderoso A vida sentimental da tua filha Ó Senhor Tu és fiel para receber Em nome de Jesus Tu és fiel para dar vitória Meu Deus Em nome de Jesus Visita a família da tua filha No nome de Jesus Cristo De Nazaré É que eu te peço Já te logo e te agradeço Em nome de Jesus Louvado Você recebe aí Louvado Deus está desfazendo algo de bruxaria Olha aí Louvado Seja Deus Filha O que tentaram fazer na tua vida sentimental Deus hoje está quebrando para dar vitória Olha aí Alegar o teu coração um sentimento Louvado Nada dá certo Mas a partir de hoje Teu crer Verás a glória de Deus Que Deus está preparando Algo para o teu coração Em nome de Jesus Glória Aleluia Louvado Seja Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Então aí dá um link Quem mostra aí Entra ali Amanda Lopes A paz do Senhor Amanda Lopes A Gilceia Maria A Geisiane Cruz Pastor olha por mim Estou muito angustiada Pastor Geisiane Cruz Oh Geisiane Cruz Louvado Seja Deus A Deus fala que não Puxa caminha ao Senhor Ele me ouviu E o Senhor está ouvindo a tua angústia O teu coração Louvado seja Deus Tão pequenininho Mas nessa noite Escuta só o que Deus vai fazer Grande é o terremoto Grande é o dia de Deus Hoje para te levantar Para te dar bom ônibus Na vida Alegrando teu coração Levanta Porque Deus tem uma obra grande Para terminar na tua vida Louvado seja Deus Tu tem um chamado muito forte E Deus diz Levanta-te Anda Alega-te Porque eu sou contigo Em nome de Jesus Louvado seja Deus Pastor Eder Glória a Deus Jesus A irmã Zenith A missionária Zenith Apresenta a Alice O eu, a Melissa E a Maria, o Miguel Nós vamos apresentar A Lene Santos Pede oração Louvado seja Deus A irmã Bruna Valéria Aqui entrou conosco Aqui também Aqui o Irailton Guedes Dizendo aqui Ele fez um comentário aqui Como alguém pode usar Esses loucos Oh irmão É Deus Claro Eu creio É Deus Porque se você ler a Bíblia A Bíblia fala que Deus Usa as coisas loucas Para confundir vocês Que são sábios Meu Deus Dessa maneira Deus usa aquilo que não é Aleluia Para confundir as que é Meu Deus Aleluia Deus usa as que não são Para confundir as que são Glória a Deus Aleluia Louvado seja Deus Deus usa as coisas loucas Aleluia Porque o povo O povo está cheio de ética O povo está de saco cheio De tanta ética Tá O pessoal está de saco cheio De palavras bonitinhas Aleluia O pessoal quer ver sinal E milagres de Deus Aleluia Pessoas que nem você irmão Aleluia Que crucificaram Jesus Pega aí Porque Jesus veio na contramão Aleluia Da lógica Jesus veio na contramão Da ética Fazendo os sinais E os milagres E as maravilhas Louvado seja Deus Mas mesmo assim Deus abençoe a tua vida Eu profetizo na tua vida Na tua família Com a bênção Da parte de Deus Deus está usando esses loucos aqui Para te entregar uma vitória Aleluia Para a tua vida Para a tua casa Livramento Eu não me lembro Recebe o livramento Da parte de Deus Se você está assistindo É porque tu está gostando Amém Recebe o livramento Olha Conta os dias Conta os dias do livramento Que Deus vai te dar E tu vai ver que é Deus Falando na boca desses loucos aqui Louvado seja Deus Aparece a rua Louvado seja Deus E Deus vai dar um livramento De atropelamento Diz o Senhor para ti Não toca Nos ungire de Deus Aleluia Ele colocou que Santa Igreja Católica Amamos Nós amamos Os nossos irmãos católicos Louvado seja Deus É um só Deus Aleluia É um só Senhor Os urbandistas Aleluia Mesmo Jesus Que opera nas nossas vidas Apera na católica Jesus quer salvar todos Um beijo Amamos Amamos Glória a Deus Aleluia Deus é fiel Aleluia Irmão Alas Lola mais um louvor aí Glória a Deus E eu quero prestar De louvor a Deus Pela vida do Iraíto Guedes Recebe aí É o nome de Deus também Viu? É o nome de Deus Eu se fechei diante Da sua voz Aleluia Não adoeça Nem culpa Ele vem de pé É diante de nós Glória a tempestade Aleluia Se acalma Aleluia Na voz daquele que tudo criou Meu Deus Pois tua palavra É cura É cura É escudo Naqueles que acreditam em ti Olha Deus Olha Deus Olha Deus Essa madeira passou, né? Aleluia Vai entrando Vai compartilhando Meu Deus Olha aí O Iraíto Ele está nos acompanhando E Deus abençoe Ele está dizendo aqui Maria Mãe de Deus Que benção Irmão Iraíto Louvado seja Deus Maria Ela não é mãe de Deus Ela foi um instrumento A qual Deus escolheu Ela foi uma escolhida Deus a o escolheu Louvado seja Deus Dentre outras mulheres Aleluia Para que o Espírito Santo Aleluia Lhe colocasse no teu ventre Um fruto de Deus O nosso Senhor E salvador Jesus o Cristo Ela foi agraciada Para dar luz Ao nosso Senhor E salvador Jesus o Cristo Aleluia Louvado seja Deus A Gensiane Cruz Pastor, olhe pela minha filha Karen Ela tem 11 anos E ela está muito rebelde E pelo meu marido Rubem Nós vamos orar depois Pelas famílias Nós vamos orar pelas famílias Eu quero ler aqui Aleluia Todos os nomes aqui Que está mandando aqui Louvado seja Deus Nós vamos orar aqui em geral Pelas famílias Tá bom? Aleluia A Carla aqui Peço oração pelo Pedro Henrique Que é Manu Que estão enfermos Aleluia Que Deus visite E dá vitória Amém queridos Vai compartilhando aí Missionária Zenith Deus abençoe Aleluia Ó Jack Magilson É só glória Isso mesmo Jack Magilson É só glória Aleluia Louvado seja Deus Vai entrando aí Maria Beatriz Lindo louvor Lindo louvor Nós vamos louvar Nós vamos orar Aleluia Inclusive nós vamos fazer mais uma oração aqui Em prol das famílias Dessa maneira Porque se tem uma área Que o inimigo está trabalhando Essa área é a área familiar Tá O inimigo está atuando na área familiar Está destruindo o jovem O inimigo está ceifando a vida do jovem Olha aí Mas Deus louvado seja Deus Ele é maior Olha aí Onde tem um homem Uma mãe E um pai de joelho É um filho de pé Pode estar travada a luta na família Pode ir embora Mas Deus é aquele que vai trazer de volta Deus é aquele que vai Passar igual a tempestade Louvado seja Deus Não há ferrolho Não há planca que Deus não quebre Para dar vitória Porque o amor de Deus É a família unida E Deus está mostrando aqui Pastor Helio Louvado seja Deus Tem muita família destruída mesmo Tem muitas famílias Louvado seja Deus Ao qual a mãe O pai queria sentar Olha aí Vai almoçar junto Mas não vai Não tem Está voltando um Está voltando um outro Mas Deus vai dizer Eu sou um Deus Louvado seja Deus Aquele que saiu vai voltar O filho próprio vai voltar Louvado seja Deus E esse filho Que dá tanto trabalho É o que mais vai abençoar Escuta só Aquele que dá mais trabalho Para a família É esse que Deus Vai usar tremendamente Para abençoar Ser um homem Louvado na mão de Deus Louvado seja Deus Pastor Helio Louvado seja Deus Nós vamos orar pela família Pelos filhos rebeldes Nós vamos estar orando agora Pela Tanta gente enferma Tanta gente enferma Com esse vírus Com essa gripe Louvado seja Deus Nós vamos estar fazendo aqui Essa oração agora aqui Poderosa No nome de Jesus Ore conosco Pastor Pastor Não se incomode não Quando Deus está no negócio Começa a incomodar Isso é verdade Pastor Mas não lhe toma incomodar não Ele não incomoda não É tudo a querer E um propósito de Deus Verdade Aleluia Deus tem um propósito Para todas as coisas Se ele entrou nessa programação aqui É porque Deus quer abençoar A vida dele Inclusive Deus já está agindo Na vida dele Aleluia Deus já está agindo E eu creio Eu creio Em Jesus Cristo de Nazaré Então vamos orar Vamos orar E logo após o Alas Vai louvar mais um louvor E o pastor Agnaldo Ele vai estar preparando A palavra poderosa aí Da parte de Deus Nessa noite Vai compartilhando aí Convide os amigos Para escutar a palavra de Deus Em nome de Jesus Senhor nosso Deus Deus eterno Pai Deus tremendo Fiel e reino Senhor nós te apresentamos Agora aqui Senhor as famílias Pai porque Tantas famílias Encontrindo Tanta família Meu Deus do céu Que não tem mais União Que não tem mais União Que não senta mais Não tem mais União Em família Senhor Aonde meu Pai Eu tenho tantos Filhos rebeldes Meu Pai querido Meu Pai amado Meu Deus do céu Mas no nome de Jesus Jesus Cristo de Nazaré Deus do céu Pai não fará com o filho Filho não fará com o filho O meu Deus repreende agora Estes famílias É Tua Senhor Tomem Tua Pão O Senhor Eu constituí As famílias E aquilo que o Senhor Abençoou Para o seu nome O inferno Não separa Deus Visita Nossas crianças Nosso filho Vai repreendendo Toda rebeldia Espírito Meu Pai O inimigo Deus Meu Deus Em nome de Jesus Nós oramos Meu Pai Senhor Meu Deus As forças Os enfermos Pedro Henrique E a Manuela E a Tua E a Camada Senhor Visita os enfermos Nesta hora Deus Glória ao Pai Meu Senhor Vai repreendendo Esta seta De enfermidade Esta seta Meu Pai querido E meu Pai amado Senhor Em nome de Jesus Visita Visita Esse povo Aí agora Visita Na Paraíba Meu Deus No Mato Grosso No Rio de Janeiro Na Itália Seja onde for Essa dor Meu Pai Seja no joelho Essa dor Vai no braço Senhor Em Minas Gerais Em nome de Deus Todo Poderoso Eu te peço Senhor Aleluia Na Glória Restitui as famílias Em nome de Jesus Meu Pai Restitui os lábios Meu Pai Repreenda a fúria Meu Deus Do diálogo Espiritual Senhor Repreenda o demônio Do vício Repreenda o demônio Em nome de Jesus E da glória Glória a Deus Em nome de Jesus Meu Deus Louvado Seja Deus Pastor É quando tu falar Repreende esse demônio Da jogatina É onde o demônio Está destruindo O casal É O demônio Está entrando Levando O próprio marido A própria mulher É verdade Ela chega escondido Do marido Para jogar A procura no bingo E não vai procurar A casa de Deus Meu Deus Olha aí Quando ela vier A casa está caindo Está destruindo Meu Jesus Mas eu estou repreendendo Esse demônio Pascual do Espírito Santo Revelava o pastor Esse Espírito de jogatina Deus está repreendendo Em nome de Jesus Porque está entrando aqui E saindo aqui O inimigo está roubando Mas Deus hoje É da restituição Meu Jesus Recebe da patria de Deus Glória a Deus Em nome de Jesus Olha aí Olha aí Trouxe conosco aqui O irmão Osvaldo Barbosa O Osvaldo lá Do Ângela lá O Osvaldo Osvaldo Um abraço Um abraço Seja Deus Jorge Teles A paz do Senhor Irmão Jorge Teles Um abraço Recebe aí a tua bênção Varão Deus é fiel na tua vida Olha aí Já está conosco aqui O pessoal de Minas Gerais Lá de Itamogi Minas Gerais A Cidinha Cardeal Pastor Aguinal Aleluia Deixa Deus te usar Para a vida da nossa irmã Cidinha Cardeal Lá de Minas Gerais Seja Deus Um abraço Minha irmã Cidinha O povo de Minas Gerais Um grande abraço Um grande abraço Louvado seja Deus Aleluia A irmã Cidinha Louvado seja Deus Deus está atuando Deus está entrando Louvado seja Deus Na área financeira Deus está entrando Na área financeira Deus está recitutando De Joel Olha Recituei aquilo Que o carpanhoto Roubou de você Louvado seja Deus Eu vi como Deus Incomoda as pessoas Que pegou o seu Mas Deus vai fazer A memória A lembrança Para pagar Olha aí Eu creio Porque pediu Mas não devolveu Deus está incomodando Hoje Para você De volta Com a cunha financeira Na tua mão Louvado seja Deus Aleluia Que Deus tocava Na família É Através da tua petição Percebe O que é Deus Restituindo a tua família Deus entrando Com a providência Em nome de Jesus O poder de Deus Também está sendo Alcançado aí Para vocês Em Minas Gerais Em nome de Jesus Pastor Edre Aleluia Olha que coisa Glória a Deus Irmã Cidinha Cardeal É mãe do Do Rony Cardeal É uma benção De Deus Olha aí Que Deus aí falou Que Deus está incomodando Aqueles aí Que pegaram Olha aí Pegaram algo aí Aleluia de ti De vocês aí Mas Deus está tocando Porque tudo aquilo Que eles pegaram Eles vão ter que devolver Em nome de Jesus Está conosco aqui A missionária Aline A paz do Senhor A missionária Aline Valquíria A irmã Mislene Olha a irmã Mislene Ferreira A paz do Senhor Pastor Aguinaldo Vai estar dando lugar aqui E vai orar pela vida Do Robson agora E de toda a sua família Olha aí Pelo Robson aí Pastor Aguinaldo Senhor Deus eterno Pai Glória Apresenta o meu Deus Senhor a vida Do nosso irmão Robson Meu Deus Aonde ele estiver Meu Pai Através dessa oração Dessa programação Senhor Ele seja alcançado Meu Pai Senhor E envia sobre ele Meu Pai A libertação A salvação Meu Pai Oh Aleluia E repreende Meu Deus Senhor As más amizades Meu Pai Que está levando o Senhor Ao teu filho Meu Pai Para o novo caminho Dê a vitória Para ele Meu Pai E dê a vitória Para ela também Senhor Recitui na vida deles Meu Pai Senhor Em nome de Jesus Louvado seja Deus Aleluia Olha aqui Louvado seja Deus Filho Glória Eu vi a Deus Cobrando a adoração Da tua parte Meu Deus Adora o Senhor Em meia angústia Adora o Senhor Em meia perca Quando eu adoro a Deus Louvado seja Senhor Ele vem restituindo Meu Deus Eu venho trabalhando Ao teu favor Louvado seja Deus Meu Jesus Louvado seja Deus Ele está agindo Operando Deus Quem impedirá Louvado seja Deus Aleluia Glória Glória Restituição Aleluia Jesus A irmã Gerlani Benevides A irmã Gil Ora pelo Fabinho Aleluia Nós vamos estar orando A irmã Cidinha Cardeal Eu tomo posse das minhas bênçãos Amém Aleluia É muito grande É porque Deus diz Que as bênçãos do Senhor Ela é sem medida Recalcada E transbordante Aleluia Louvado seja Deus Não é verdade? Estamos aqui para liberar a bênção Para vocês E Deus diz Clama a mim Aleluia Clama a mim Aleluia Louvado seja Deus E eu ouvirei Olha aí Clama a mim E eu ouvirei Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Clama ao Senhor O Senhor está ouvindo aqui Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Jesus Olha aí Meu irmão amigo Cássio Souza E aí meu querido Lá da Paraíba Olha aí Um abraço Cássio Souza Um abraço Pai do Senhor Jesus Fique firme aí Váral Deus é contigo Glória a Deus Vai te honrar E vai te honrar no meio dos teus Olha aí Eu vou fazer honra Eu vou fazer honra Que esse que me honra Louvado Você recebe honra Da parte de Deus aí Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Meu Jesus amado Nós vamos escutar mais um louvor agora Ô Glória a Deus Vai louvar a Deus Olha aí A Cidinha Cardeal Deus blinda a minha vida E de todos os meus familiares Isso Glórias a Deus É isso mesmo Irmão Deus é fiel Deus blinda mesmo Porque Deus é poderoso E Deus é fiel Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Estarei cantando louvor aqui A qual o momento que o pastor Aguinaldo Deus estava usando a vida dele Eles têm falado de cuidado Aleluia Deus tem cuidado muito especial com a sua vida A meio de tantas mortes Tantas coisas acontecendo neste mundo Ainda Deus guarda os seus Deus dá livramento para nós todos os dias Mas nós somos tão ingratos com Deus Que não conseguimos nem na hora que acordamos agradecer Deus obrigado pelo fôlego de vida Deus obrigado por o Senhor ter nos sustentado até aqui Deus obrigado por ter cuidado da minha família Deus obrigado pelo trabalho que o Senhor colocou O ponto de cada dia da nossa mesa Olha aí Sim meu Deus Esquecemos de agradecer a Deus Mas preferimos apontar os irmãos Apontar pastores Apontar isso e aquilo Irmão Em vez de apontar agradece a Deus O que Ele tem colocado em você Na sua mesa Pela sua família Pelo seu trabalho Só estamos vivos hoje E respiramos porque a graça de Deus nos alcançou As mãos de Deus Ainda estão sobre nós E esse eu vou falar mais ou menos assim Tem dias Eu mesmo Tem dias Que a gente pensa em desistir Parece que o céu está de grosso Você fala Deus eu quero ouvir sua voz Mas é necessário Deus calar profeta Irmão Sabe pra que Deus cala profeta? Pra você aprender a descer mais na presença dele Meu Deus Pra aprendermos a orar Dobre os seus joelhos Vai clamar a mim Busca a mim primeiro Você só está querendo receber Mas não está querendo dar nada Você sabe qual é a palavra cultuar O significado da palavra cultuar É dar o que você tem Eu quero te convidar agora A dar o que você tem Mas eu estou em casa Não interessa A adoração verdadeira É que está de dentro pra fora Então eu quero convidar você A adorar você Na sua casa No lugar que você estiver aí agora Escuta isso Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o ventre está revolto E essa tempestade não quer se acalmar E quando eu olho no relógio E as horas estão demorando pra passar Muitas vezes os seus planos Não consigo entender Mas prefiro confiar sem entender Glória a Deus O que é que tem que fazer? Eu creio em ti É só crer Eu creio em ti Eu olho na ti Jesus amado E espero em ti Aleluia Aí no momento que você está só 50% Pensando em jogar tudo por alto Falando Deus Eu não aguento mais Deus é a última vez que assista Essa programação Aí Deus está falando Dei Não é a sua última vez não Prepara o pão Prepara a água Eu quero que você sinta isso aí agora Aleluia Aí Deus vem falar com você assim Assim que Ele vai falar com você Escuta isso agora Ó É quando você sente medo Do seu lado que eu estou E é bom que você saiba Que eu também sinto a sua dor Meu Deus Nunca, nunca se esqueça Que essa tempestade eu posso acalmar Ó E eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer Ó E depois tem novidade pra você Recebe aí Recebe aí E eu cuido de ti Olha que coisa linda Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa Descansa, descansa Em mim E começa a sorrir E cantar que eu cuido da sua casa Meu Deus Canta que eu tenho novidade Para a sua vida Para a sua vida Enquanto você canta Eu cuido da sua casa Enquanto você canta Eu cuido do seu esposo Enquanto você canta Eu cuido da sua família Aleluia O segredo é confiar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Olha quem entrou conosco aqui Wallace A dupla Nossos amigos ali Levitas do Senhor Expedito e Sandra Meu Deus Que forte aí Reverendo A paz do Senhor A paz do Senhor Saudade de vocês Saudades de Deus Eu vou falar para o Wallace Entrar em contato com vocês Para uma grande Quinta-feira Que nós estamos começando Viu o vaso Viu o vaso Glória a Deus Irmã Sandra Pastora Sandra Pastor Expedito Vai ser uma honra Recebê-los ali Nessa campanha Que vamos ter ali Na quinta-feira Eu creio a Deus O Wallace vai entrar em contato Com vocês aí Em nome de Jesus Cristo Glória a Deus Irmã Josiane Nunes A paz do Senhor Meus irmãos Boa noite Me passa os horários E os dias da igreja De vocês Do Cerejeira Nós temos ali irmã Na quinta-feira O círculo de oração Inclusive Nós vamos estar dando início A uma grande campanha Nesta quinta-feira Será o sete quinta-feira De avivamento Tá Avivamento Para a nossa geração Tá Quem é que não está precisando De um avivamento Meu Deus Verdade E quando nós falamos Em avivamento Pastor Aguinaldo Muita gente aí Aleluia Se engana Que acha que Avivamento é pular É gritar É falar em línguas estranhas É muito mais do que isso É verdade Meu Deus Isso aí é só uma consequência Do avivamento É O avivamento É muito mais do que isso Vai ser uma explosão de Deus O avivamento Vem para colocar tudo no lugar O avivamento Aleluia A palavra avivamento Um dos sinônimos Da palavra avivamento É vida Glória a Deus Quanta gente Não está precisando de vida aí Porque tem muitas pessoas Que estão mortos Vivos Meu Deus Verdade Pensa que estão mortos Vivos Irmão É a pior coisa que tem É uma pessoa morta Viva Meu Deus Vivo só por fora Mas por dentro O espírito está Morto A alma está morta Angustiada Está morta Então nós estamos nessa campanha Vamos dar início Dessa campanha aí Um avivamento para a nossa geração Glória a Deus Estará conosco Vários convidados Amigos Pastores Pregando a palavra de Deus Levitas do Senhor Produção Solta o banner da campanha aí Por gentileza Nessa quinta-feira Inclusive está pregando ali O pastor Elielson Mota Glória Vai estar ministrando a palavra do Senhor Quinta-feira agora Pastor Elielson Mota Tá E se o irmão Pastor Expedita E a santa Estiver online Confirma conosco aí Está online Confirma conosco aí Os meus irmãos Confirma conosco aí Aleluia Olha aí o banner Olha aí o banner aí Olha que coisa forte É lindo Aviva Senhor A tua obra É um avivamento Para a nossa geração Forte Tá Avivamento Para a nossa geração Glórias a Deus Meu Deus É forte A palavra avivamento Um dos nomes Da palavra avivamento Se chama Alegria É Alegria Muitas pessoas Estão tristes Nem o pastor falou O Deus Estão tristes Amargurados Mas nessa campanha Vai ser a campanha Da vivamente Alegria Cheia do Espírito Seu No Senhor Na tua vida Louvado Seja Deus Olha aí Que beijo Então venha Venha participar Conosco Desta campanha Olha aí Irmão Wallace Aqui A irmã Sandra E o pastor Expedito Está dizendo aqui Será uma honra Estar com vocês Meu Deus Eu vou ligar para ele hoje O Wallace vai estar em contato aí Tá Que beijo Esta feira agora Vai estar ali Nosso amigo Pastor Elielson Mota Louvado seja Deus E eu creio Que o nosso irmão aqui O pastor Expedito E a nossa irmã Sandra Vai estar conosco ali Adorando ao Senhor Entrou aqui também A minha tia Laura Pereira Santiago Um abraço Tia Laura Que é a tia da minha esposa Carol Meu tio Josa Lá de Salvador Um abraço Um grande abraço Rosângela Conceição Pastor Eliel Que tem acompanhado Nosso ministério O ministério Marada Arca Que Deus abençoe Sua vida Amém Recebe a vitória Amém Amo São Jesus Abençam Filho Amo São Jesus Então irmão Você que está querendo saber Os dias de culto Louvado seja Deus Irmão Josiane Na quinta-feira Começa a partir das 19 horas e 40 minutos Nós já estamos ali Em oração Nós já estamos ali Louvando Ao nome do Senhor Quinta Sexta-feira É uma campanha de oração Nós oramos ali Na sexta-feira Sábado nós temos Um grande culto De louvor e adoração E domingo da família Aleluia Domingo a partir das 19 horas Sábado a partir das 20 horas Dá o endereço aí No Parque Serejeira Venha nessa quinta-feira aí Será uma honra Aleluia Receber a irmã lá Venha nos procurar Eu quero colocar a mão Sobre a irmã E fazer uma oração Em nome de Jesus Cristo De Nazaré A irmã Cidia Cardeal está dizendo Hoje é aniversário Da minha neta Lara Filha do Rony Olha que glória e bênção De Deus É 15 anos hoje Nós vamos fazer Uma oração especial Pela vida da Lara Amém Após aí a palavra Pastor Aguinaldo Vai estar deixando agora Uma palavra aí Louvado seja Deus De meditação aí De meditação aí Nós já estamos chegando Ao final Glória a Deus Onde está a palavra Pastor Aguinaldo Quando nosso irmão Levita Ela se louvava Eu cuido de ti O Espírito de Deus Me levava A uma mãe de santo Meu Deus Ela estava desesperada Ela não sabia mais O que fazer E esse louvor Chegou até ela Ela estava ouvindo Eu ia ser programação Se você está aí atento Você vai ligar Vai mandar uma mensagem aí Meu Deus Porque Deus está entramurando A tua vida hoje Hoje Glória a Deus Eu cuido de você Diz do Senhor Meu Jesus É uma mãe de santo Ela está desesperada Talvez Deus te louvou Louvado seja Ela vai entrar aí Louvado seja Deus vai dar um toque Em nome de Jesus A irmã santa está dizendo aqui E o pastor expedito Que nessa quinta não dá Mas na outra dá Então meu irmão Fica agendado Para outra quinta-feira aí Segundo dia da campanha Amém Pastor Aguinaldo Então vamos para a palavra Aqui para a meditação da igreja Em nome de Jesus Você que está aí Ligadinho conosco Nessa programação Em nome de Jesus Fala assim No evangelho de Lucas Louvado seja Deus 8 Que diz para mim Para você assim Lá no versículo 50 Jesus porém Ouvindo Respondeu Dizendo Não temas Somente creres Meu Deus Essa noite A palavra dizendo para mim Para você Não temas Não temas A fronte do inimigo Glória ao creme Não temas O tamanho desse gigante Que se levantou Contra a tua casa Contra a tua família Contra o teu casamento Contra o teu ministério Não tema A alta Empestade Que está chegando Na tua porta O Senhor disse para você Para mim Nessa noite Somente creres Porque a filha de Jairo Já estava ali morta Dizendo que estava morta E ele chegou Até o mestre Chegou até Jesus Nessa noite Jesus está chegando Até você aí Meu Deus Glória ao meu pai Não tema Somente creres E Jesus chegando Na casa ali Diz de Jairo Olha para a sua época Tinha muita gente ali Que não era para cá Olha aí Tem muita gente Que está na tua casa Que não é para estar lá Diz o Senhor É Tem muita espinha lá dentro Meu Deus E Jesus mandou tirar tudo Sai 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 Ficou só quem tinha A unção de Deus A presença de Deus É Deus está dizendo Olha Ande com quem dá glória Anda em louvado o Senhor É Deus que busca A presença de Deus Anda Com aquele que está cheio Da unção do Senhor Leve para a tua casa Aquele que olha Que loura com você Porque Deus está repreendendo Os sonhos Que vêm na tua casa hoje Lá Meu Deus E estão dizendo Acabou não Não acabou nada Meu Deus Jesus está chegando E está ressuscitando Os teus sonhos Sai Então Pedro Teado Jogo com Deus Olha dentro Com Jesus Aqui dentro da casa Ei Anda com o homem de Deus Anda com a mulher de Deus Para você ver a mudança A transformação Louvado seja Deus Olha Estão até rindo Falta rindo A tua situação hoje Mas hoje Deus Dá um passo Entra a situação Meu Jesus É Deixa eu rir Deixa eu rir hoje Porque amanhã Vem a alegria do Senhor Bateu na tua porta Porque a bênção Está chegando Na tua porta Que Deus conhece O teu endereço Deus conhece O número da tua casa E a bênção Deus está enviando hoje Aleluia Diz Olha Não incomoda o mestre Ei Não Mestre pode incomodar sim Filha Pode incomodar sim Filha A bênção Deus diz Clama a mim E responder Então é para aclarar É para tocar no mestre É para incomodar o mestre É para chamar a atenção do mestre Louvado seja Deus Não importa o que torna a tua situação Mas vão ter que rir Daquilo que Deus começa a fazer hoje Na minha tua vida Em nome de Jesus Escreve essa palavra aí Louvado seja Da ressurreição Da filha de Jairo Olha Crê somente Glória a Deus Crê somente Aleluia Aleluia Irmã Luísa Paz do Senhor Aleluia A irmã Roseli A paz do Senhor Irmã Roseli O Wallace Então já nos está confirmando aqui Para a próxima quinta-feira Segundo dia da campanha Vai estar a dupla Pastor Expedita E a Sandra Louvando ao Senhor E ministrando a palavra Pastor Alisson Dantas Tá bom Quinta-feira agora Pastor Elielson Mota Vai estar ministrando A palavra de Deus Ali conosco A Luana Araújo Louvado seja Deus Nós vamos mandar um abraço Nós vamos orar Pela Marjorie Que está aniversariando também A filha do Pastor Valmir E nós vamos orar aqui Pela Lara E pela Marjorie Pastor Agnaldo Por gentileza Nós já estamos encerrando aqui Já está chegando ao final Que pena Que pena É rápido né Pastor Quando a peste de Deus Tá forte assim Passa a flor Meu Deus É forte Deus não é impício Há muito tempo não Deus diz da minha tua fé Deus não é a minha fé O milagre acontecer Deus é a terra do Pai No nome de Jesus Te apresentamos As tuas filhas Meu Pai Senhor A qual você está concedendo Meu Pai Esse ano de vida E eu creio Meu Pai Senhor Junça Lara Alcança a margem Alcança o ventre Da margem O seu livramento É o seu livro No teu ventre O seu visita Alacarabashubria Esta criança No teu ventre Alacarabashubria 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 Seja Deus Recebe aí Uma vitória Da parte do Senhor Tem o nome de Jesus E mano Lembrando que este culto Não termina aqui Glória É verdade Porque todos os nomes Que estão Mandando pra gente aqui É anotados Nós marcamos E nós temos um poderoso culto De oração Na sexta-feira E na sexta-feira A meia-noite Nós dobramos o joelho Pra aclamar pela sua vida Olha aí Que forte Nome por nome ali Na campanha de sexta-feira De oração Mostra um pouquinho só Produção Aleluia De sexta-feira agora Na campanha de oração Aleluia Deus É forte Meu Deus O poder é oração É joelho no chão Louvado o Senhor Aleluia Aleluia E esses nomes tudinho aí Estão alcançando a vitória A libertação daqui Depois o pastor vai estar Passando também o nome De cada um Que quer votar no mundo Amado o cara intercedendo É Meu lugar no mundo Amado o cara intercedendo Orando também pela tua vida Apresentando esta causa Na mão de Deus Aleluia Deus Meu Jesus A produção já está colocando aí Olha aí Nós de joelhos dobrados Na meia-noite A igreja toda Clamando pelo nome Por nome Que entra aí na programação Com isso Aleluia Louvado seja Deus Que entra aí na igreja Pentecostal Para nadar Que entra aí na igreja Aleluia Jesus Glória a Deus Ó o viagem Eu creio É forte Sexta-feira também na campanha Na queda do gigante Agência 930 ali No Capão Redondo ali Na rua José Montes da Silva Número 18 Igreja Pentecostal Restaurando vidas Você que mora na região Piraporinha ali Jardim Ângeles Capão Redondo Sobe lá Sobe lá Que o gigante está caindo por terra Em nome de Jesus Meu Deus do céu Vou passar esses nomes Para o pastor Agnal Isso Ele está colocando lá na campanha Lá Aleluia Da queda do gigante O gigante vai cair Por seu tempo Aleluia Na vida de vocês Esse culto não termina aqui na irmão Nós estamos em constante oração Pela vida de vocês Pastor Agnal Dá uns dias de culto aí Nós estamos aí Louvado o Senhor Deus pastor Ed Na quarta-feira O ciclo de oração Sexta-feira Na campanha A queda do gigante É o culto de libertação De cura divina Onde Deus tem curado Ele transforma A mão de Deus Curando câncer Curando pessoas a idésia Repreendendo o demônio No domingo As 18h30 Estamos aí com o culto de consagração Olha que beijo E domingo agora Nós estamos ceando Olha aí Domingo é a nossa ceia Primeiro domingo do mês É a ceia A santa ceia do Senhor Eu convido você Que não tiver o culto Da tua igreja Fala com o Senhor Mas se tiver Ouve o teu ministério Ouve o teu pastor E fica lá na tua igreja Em nome de Jesus Dá um endereço aí Pastor Aguinaldo Na rua José Montes da Silva Número 18 Bairro Capão Redondo Ali no Jardim Clarice Próximo do Jardim Ângela Em nome de Jesus Glória a Deus Produção Em nome de Jesus Solta aí Você que ama essa obra aí Meu irmão Você que está sem lugar Para desembarar Glória a Deus Eu creio Deus Você que está sem lugar Para ofertar Faz uma oferta de amor Nesta obra Tudo aqui tem um custo Essa programação tem um custo Né É Nós temos um projeto lindo aí Que nós levamos marmitex Nas ruas Inclusive hoje Nós saímos Para nós As irmãs saíram Para comprar cobertores Para estar levando na rua Compraram os cobertores Já chegaram os cobertores Já está lá Eu creio Deus Cobertor Para nós entregar E nós não temos patrocínio Nós não temos ajuda Aleluia de governo Nós não temos ajuda Aleluia da prefeitura A nossa ajuda É o povo de Deus unido Aleluia Que ama esta obra Ajudando nós conosco aí Olha aí O número da conta Anota aí O número da agência Deposite Anota aí Em nome de Jesus Deposite Faz uma oferta de amor Uma oferta de amor Para esta obra Aleluia Irmão da Bahia Vocês aí de Minas Gerais Você aí de Volta Redonda Rio de Janeiro Lá da Itália Mato Grosso Lá da Itália Eu creio Você que é empresário Mico empresário Faça uma oferta E tu vai ver Só que vai acontecer A diferença Entre o empresário Que oferta Na casa de Deus E aquele que não oferta A prosperidade Louvado seja Deus Em nome de Jesus Meus irmãos Sejam dizimistas Dessa obra Em nome de Jesus Cristo De Nazaré Aleluia E Deus Agradecer a Deus Manda aí Manda aí Manda aí Louvado seja Deus Glória a Deus Para que ele venha estar Com nós Dando glória Entrou aí Pastor Enéas A paz do Senhor Manda comigo Glória a Deus E Deus abençoe Neste programa Momento com Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus